Obrigado. Obrigado. Vai. Oi. Tá em live, né? Eu tô perguntando se ele consegue formar um intro pra nós. E aí E aí E aí E aí Tu tá em live? Que porra tu tá? Calma aí que eu já tô entendendo Eu tô falando com a equipe pra eles fazerem uma intro pra nós da guilda E aí 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 Tô E aí E aí E aí E aí E aí E aí, Delgado? E aí, Olívia, vai aparecer o nosso som se a gente ficar sem discórdia? Vai aparecer a nossa voz aqui se a gente ficar sem discórdia? Oi? Tá, Meg, então. Então bora sem discórdia mesmo. Eu vou botar o toque aqui de lá, bicho. Me manda o link que eu vou botar no privado aí. Vou mandar o link. Cadê o Delgado? O Delgado entrou. O Delgado entrou pra cá, hein? Só se eu tenho um pouquinho, chama o Delgado. E aí, a gente voa. Tava perguntando ao seu Léo aqui, Vinha, o dono da loja. Chamou, vai. E aí, cara? E aí, cacete? Tem um dono moleque aqui, pô. E aí, cara? Tem um dono moleque aqui pra o quê? Fica a sete, cara. E aí, cai, que pudesse. Ah. Pra o quê, Delgado? Quem? Pra o quê, Delgado? Não, não, eu não vou botar, não. Vai, o CC vai ficar lá, caralho. Pode botar. É, pô, pô. Tem um dono moleque aqui, Giga, sete. Tem um que é uma parte e tem um emulador, que ele quer, dá pra formar uma live com o amigo do Luquinha. Um moleque é um emulador, ele joga bem, mano. Tem papo. Bota aí, vai formar uma live de cá. Toma um. Toma um do amigo do Luque, vai formar uma live de tudo que lá está. E aí, eu vou mandar o CC que não é meu, aí tu não pode, né, mano? O iCloud é mais fácil do que o CC. Pô, é só de confiar, mano. O CC vai ficar logado na pessoa no iCloud dele, mano. E usa lá também, poxa. É, porra. Puxadão insano. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Acho que eu vou abrir lá, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Tchau, tchau. A gente tá com essa 12-9 aí A cara vindo aqui ó, tá na coisinha da igreja Tem, tem um outro Atira aí, orelha, tá de cara Ah, qual foi, caralho Pera aí que eu vou, pode dar minha internet Não tem como salvar não, eu não tenho Calma aí tu, esse cara vai roxar aí Ei, eu vou, eu vou reiniciar minha internet Rapidão aqui A cara tá aí ó Deitou aí Tomei, tomei, tomei Tomei Boa Delgado E capa nele Tomei Dei uma, uma de ruix aí Tomei Tomei Também Tomei Doce Tomei O moleque lá, o Marcelo, mano, eles ganharam dois campeonatos lá seguindo, sei lá do Marcelo, era um iPhone 6, o moleque lá deu um iPhone X pra ele, o dono da loja de iPhone lá deu um iPhone X pra ele. É Guilherme, muita gente fina, mano, tava jogando com ele ontem, caralho, muita gente fina ele. Leonan, Leonan. Os caras proibiram. Estou estourando o barril. Vocês vão participar do Brasileirão, mano? Vai com a vaga da B, né? Qual o Brasileirão? Ó, tem cara aqui embaixo, cara aqui embaixo, orelha. Cara aqui embaixo, orelha. Dei capa, dei capa, dei capa, dei capa. 71, 71, 71, capa. Vai, dei capa. Caralho, caralho, cara, meu avião aí, tá muito apelou, né, viada? Caralho, cara, meu avião aí, tá muito apelou, né, viada? Só joga com ela, professor Edson, por isso que minha ta retirando a cabeça lá em baixo. Mano, enquanto Scord ela vem com o negocinho. Agora vem né, que a gente não vinha. Não, não vi. A gente viu agora que veio. Ah, a gente viu agora que veio. A gente tava funcionalizada né. Trapa, meu jogo fechou viu, reiniciei a internet aqui. Trapa aqui dentro. Já vi Jor. Saiu pela direita aí, tá na tua frente Delgado. Saiu, saiu, ele vai sair pra tua frente, não, não, não. Pega a copa dele aí de orelha. Obrigado. Caralho, orelha, porra. Não, sim, não consegui. Tá. ... 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 Vamos lá. 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 Não, 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 não Bota gel na minha frente agora Cuidado ele vai, cidado ele não tem Vídeo ele Vai, vai de novo Vai, vai de novo Vai, cidado ele, cidado ele Vai, cidado ele Vai, cidado ele Não tem que acalhar, não é? Não tem que acalhar, não é? Não tem que acalhar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois eu quero falar contigo sobre o negócio, viado. O bagulho do Black lá, viado. Eu quero te falar um negócio sobre o bagulho dele. É, o Luquinhas vai jogar. O Luquinhas quer jogar hoje. Como que entra? É, o Luquinhas vai jogar hoje. Não era pra me jogar, era pra te chamar o Delgado no meu lugar. É, o Luquinhas vai jogar hoje. Olha o Cristo, então. Não, é eu, pai. Eu pego a Nissa aí, que eu vou entrar depois, que eu vou adicionando um negócio aqui. Obrigado. O Luquinhas vai jogar hoje. O Luquinhas vai jogar hoje. O Luquinhas vai jogar hoje. E aí eu vou jogar hoje. E aí eu vou jogar hoje. O Luquinhas vai jogar hoje. E aí, Matheus? Matheus, cara. Oi! Você vai me padrão pra você? Eu faço isso. O que é isso? Caralho! Você não está mexendo na eclode dentro. Vou pegar de volta. É, ele dói tudo. A eclode do menor está desvaterado. O meu desativou com a que eu peguei. Peguei pano. Eu perdi todas as minhas fotos mesmo. Um monte de coisa eu perdi. Olha esse bicho. Tá mancado isso daí. Para me investigar mano. Como é que ele sabe o nome dela mano? Cala isso aí olha. Eu não falei sobrenome. Qual é o nome? Falei para mim. Sobrenome é vontade. Sobrenome é vontade. Olha. Eu sei se ela está vendo a live. Ai meu. Toma. A star está entrando. A star está entrando. Já é, já é. É top É top Onde é que tá comigo? Ai, tá vi o barulho do capa ai, foi capa Tem cara comigo aqui em cima na casa do alipone Você trancou no jail ai? Caiu o carro Matou eu Carajo O maluco tá abrado, né? Só os capas É, é alto ai ó Vou te botar na garagem Vou te botar na garagem Vou te botar na garagem Vou te botar debaixo da troca Miado, Luquinhas Muito miado no puto Dá pra te fazer o highlight agora no spot Highlight, Highlight Não, mata não É alto É alto É alto É alto Do nada parece alto É alto É alto Ah, porra Highlight Nem atirei que era pra deixar o Aqui a gente fazia o highlight Que grava desse barulho ai, porra Desculpa Desculpa Quem que tá na construção ai? O papai que tá aí Cortando o negocinho Sai logo dois tapas Logo nele ai o que é Pera ai, eu vou montar aqui Pua, Deus Isso que eu me foge, Lucas Sai logo dois tapas no cangote dele ai Tem que tentar com calor Imagina ela que tá pulando lá agora Eeeh Ah, não, Luquinhas Ah, não, Luquinhas Não, Luquinhas Vai sair de barulho Essa ai eu não vou te mexer não Essa ai Pua Tô te falar ai que ela tava lá Manda... Tô na live dela Tô dando uma salda ai pra Pra piranha Mulher do Rio ai Tão vagou Pra ela e pra Paula ai Pra piranha também Pra Luba também, a mulher do Delgado aí, filha, entramos um zonco. É nóis. Olha esse vizinho! Leva ele, leva ele. Cortei, droga. É, agora é isso. Pode ser pra sua mulher com uma garradinha. Não botou atrás dele aqui, muito leve. Vou atrás de seu marido aqui, ó. Acarrado, entende? Só? Cortei, droga. Vai lá. Tá limpando tudo aqui no mapa, aliás. Por favor. Ave Maria, doido! K7, não tem nenhum K7 que é Skype, pô. Ave Maria, doido. Nem clicou, gente. Olha o cara aqui, viado. Destruiu o barril aqui, ó. Esse bicho é muito fantástico. Olha, os caras tão assassinando, matando todo mundo. Os caras tão... Eita! Tá bom, Luquinha. A gente já está... O mulador maldito. Ele tá... Tá... Tá com... O doido, Luquinha já tá com mais dois pouquinho aí, ó. Me dá um cara... Caralho! Ô, peraí! O... É o... É o... É o... É o café da... É o café da... É o café da... É o... Caralho, destino! Isto é da... É, o mal não declinado é destruído, porque eu não consigo Hum, eu vou botar em chique Foi tudo já Tem dois aí em cima, amigado Ah, só roubou o caralho, papai minha Ah, só roubou, eu ia fazer um highlight com os caras aqui, olha aí, cara Olha, Lucinha, não deu nada não, isso é um imun Porra, deixei minha dor doido Ele tá no grupo da line lá, porra, ele tá com uma dele Remove esse bicho lá, mano, remove esse bicho da line lá Não tá dando, mano, a culpa fez esse bicho aí Oh, mano, escapou então Não, eu quero só ver esses treinos, gente, que fora esse aí, não vai amassar desse jeito que eu vou comer Ai Qual foi do líder, qual foi do outro velho? Fala a toa aí Ah, tô só observando aqui, vocês gastam nada que jovem Vem falar conosco Ei, vou falar o quê? Tô te falando vocês aí, mano Ivete, não fique perto do Lucinha, senão tu não vai fazer kill, porque a gente já tá papando lá Não, não quero kill, não, eu quero só observar vocês mesmo, também Não, x-treino, x-treino eu vou tá telando todo mundo Que é a Rosanha, né? É sim Ah, pode falar, mano, satisfação, toidão É sim Ah Não, ele sabe que se treino, mas é outra excusa, fala a toa aí Pode jogar com Isaac Normal, normal, coisa leve Live é só pra zoar, live é só pra zoar Sabe? Quero matar, sai de trás de mim, porra, vocês aí, meu irmão Pô, gravou o caralho O Lucas tá a frente da burla dele perto de mim, eu vou te matar, Lucas Achar o barril aqui, vou ativar o toque no Lucas no barril Ativar quatro aqui Vou matar e quatro aqui Ô, ô, Matheus Os dois campos tá confirmando ali Já tá mais coisa linda, papai Agora é só trazer pra nós Vou trazer pra nós Um deles nós vai transmitir na live Nós vai jogar um... Nós vai jogar um camp live que vai ser um boiá instante Vai ser um boiá instante Vai ser um bloco Vai ser um bloco Vai ser um bloco Vai ser um bloco Eu tenho um de lança, eu tenho um de lança Um bloco Então ele é serão, então Um raios like Um raios like Um raios like Mota na grama, cara Me dá um gelo, tropa, me dá um gelo, sem dúvida. Eu aqui, o LW. Tá aqui, mano. Tá meca. Não, sem gelo, pode morrer numa besta. Confia no meu capo. Eu gosto de muito gelo, que o pai dá dois capas, movimenta, tá com gelo. Dois capas, só assim, senão não dá certo. Senão é que o pai não fica bonito, tá? Tá bucho nessa sala também? Olha, olha aí, olha aí. Atirando contigo com o L7, com o LW. Só bucho na sala. Não, tô falando ali na parte dele. Não que o meu... O Matheus, você viu o Highlight lá também na central, né? Fala tua primeira partida aqui. Uhum. Vai ver todo mundo. Mas faz. Você joga em... Você joga em qual celular, só? O XR... O... O Matheus, o XR... Tem que ver o outro lado do Mac. Mas só... Só tem dois... Só tem dois que tem iPhone na LW, que é o outro. E o Mac. Eu acho que o Mac já dá voz. É pra Mac. Dê cá, mano. Dê cá, mano. Dê cá, mano. Eu acho que o Mac é o melhor uso da Live. Mac... É, o Mac lá que entrou, gente... Deixe o Tembo não. Deixe o Tembo não. Mas é, deu não. Eu vi lá, 60 lá. 60. Esse aqui tá, tipo... o cara tá de lá Tô pegando aí um dado aqui atrás dele aqui ó Tá raminhado já Dei de 8, dei de capa desse outro Dei de de, dei de capa lá em baixo Deitei um aqui Matei os dois Mata, eu usei de chucar, pa Caralho, já dei só trilhando, eu deitei dois e vi esse cara aqui ó Tô sentindo que paparinha aqui, hein Pô, bora parar com sua gritaria aí, porra, grita na teira não, hein Opa, mano Olha essa calda aí, porra Pô, pô, pô Por favor, melhor essa calda de vocês aí, mano, na moral, muito barulho também A minha nega Pode ficar porra, cara aqui, cara ali Que porra é essa de cara aqui, cara ali, tá me agoniando essa porra aí já, porra Tem um momento que eu vou soltar os dois de vocês aí já, peraí, mano Que assim, é uma pequena? Caralho Quase, eles tem um cara de cadeira comigo, tem que ter gente Caralho Finalizado Aqui tem mais um cada um de uma vez Mochi esse boneco aí pô Qu contexto Sim, 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 sim Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. eu ia ser mancada, a voz do Lua é muito feia Ei LW mano, é tu que vai coisar lá para trocadinho ele falou na Olan, eu entendi de falar Lua o nariz dele parece do Sr. Batata da Toy Story o Lipe vendeu a conta dele foi a antiga, a antiga e orelha, eu quero que esses bichos se foda mostra o céu de perder na live, manda ele tomar no cu mano moleque que ruim da porra, digo, fala Nelson, ruim e aí Mostra para ele se reunir, diz que ele não clica para ninguém daqui desse grupo, ele não pode falar mal de ninguém, que ele é um pau no cu e que se ele quiser resolver no 4x4 só de mim. Obrigado. Segui. Só tem line brava, tem line emulador aí, tem line de GD também. Então vamos pular. O coisa está felando aqui, o menino lá. Olha o cara bugado aqui ó. Olha o bugado aqui ó. Olha o bugado aqui ó. Olha o bugado aqui ó. Tá vendo como fica com a barba, fica sozinha? Cês tão me vendo bugado? Cês tão me vendo bugado? A barba fica sozinha ali ó. Tô correndo aqui ó, parado. Pula aí, dá pro Delgado pular que ele já sabe né. Deixa eu responder. Corre, vai. É o Delgado que vai passar cá vai. É. É, 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 escolhida a cal ou não? É, não tem nem. Cal escolhida né. Qual é a nossa? Não tem nem eu. É, sempre essa é. Ela é boa né? É, sempre essa é boa. Mas é, sempre essa é boa. Não tem nem o que não, não tem nem o que não. Mas é, sempre a cal é, mas eles são os correntes. Quem? Tô lá. Ah é? A pavada? Que coisa? Eu vou vim pra esquerda ali ó, na casacazinha lá ó. Tinha investigador meu patrão. O que? Eu não vou ficar com raiva não, que desculpa De bom X3 Como eu desculpe Eu não adoro Ei, SM60 já é É sério mano, só quero desculpa Só quero saber mano Eu não vou pegar primeiro que eu Mano Pega, eu não peguei Meu deus, tem razão aqui O cara é manja Ai Ele foi lá no teu face Fora Fora caralho Não achei Foi nada ainda Não achei E foi nada ainda Cara Aquela arma que parece ser a tapa Ele tá cheio de SK Aqui bicho, tá cheio de SK Eu tô te falando Já achei 4 SK Caralho viado Esse bicho aqui não deixa nada mano Na moral mesmo Vai da minha frente Sky, desgraçado Foca ai caralho O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Uma brincadeira Até agora aqui é sério Estão se eliminando É É porque eu desviro o Luquinha na sala Não pode atacar só de jeito não Não Faço né Maretei ó Já vou pegar mano Vem aqui ó Na frente do carro ali ó Eu peguei Eu tô de AK Eu tô de AK Como é que eu tô de AK O cara tá shoot up aqui ó 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 Que porra tá indo pra AK7 Nossa rotação é pra AK Não eu tô vendo bem aqui o negócio que a gente faz Carma Ué não tem loot aqui não passou ninguém Eu tô de AK hein tropa Não tem ninguém não passou ninguém no mover não Com o cassete Quando não passa ninguém tipo Vou de MP5 hein tropa Não não vou de MP5 o negocinho Relax Tá mesmo Acho porque que eu vou com ela O cara tá shoot up aqui só Quero só pouca três pra ela Mas a velocidade de espada dela é bem nossa Tá vendo Vai nessa Tá né Tá bom Ah Espeito o cara Já o gado sabe né velho Lembra que quando eu te falava Quando eu comecei jogar com ele Quando eu comecei jogar com ele Ele tava no mobile e falou Mano daqui a umas semanas não O PC vai chegar Não mas eu venho de jogo do PC pô Meu pai tinha sabe Cala aqui Cala aqui Cala aqui Cacete eu vou ficar puto contigo na moral Cala a boca Cala aqui Eu tô falando cara aqui mas eu na casa quebrado Não então Então não dá num Não avança não Pô volta e faz uma rotação Cacete o pai de querer inventar Calma calma de inventar Calma calma Você lembra das duas vezes que você tentou inventar né Não não inventou nada Mas eu não vou parar aqui ninguém na vez que já Sai daí Luquinha Hã? Sai daí Tem um radeon ali na casinha de madeira ali ó Fechou pra cá tá de boa Eu quero só uma boca 3 pra MP5 Olha esse Tem a Aqui tem MP5 Munição GSMG Então Tem Eu tô com 3 e eu dá pra dropar 1 Tô com 2 Ah não tem que ficar com 2 hein Tô com 1 Dropar 1 e eu vou Vou dropar uma partida agora então aqui Tô com 2 Tô com 2 tá de boa Tô achar mais 1 de 2 Você perde aí Toma Delgado Pô você é que fica a radeon na ultima casa lá Fica sete fica lá Aqui na casinha aqui ó Tem radeon aí na casa de madeira ali do outro lado Fica aí lá Fica aí embaixo da praia Ah só Delgado só Ó espora pro bóco Vamos esperar fechar então Aonde é Delgado? Deixa a roda Aí na casinha de madeira aqui do outro lado Deixa a despegar fechar Tem que esperar essa fechar aí Ah não 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 Vai dar pecar a rotação Desculpa a teve Eu bati vai Não tá pesado aqui Espegla não Eina, vai Então vai A casinha de madeira aonde Caralho deixa falar o Dektor Delgado caralho Aqui no cabelo de marido não tem 130, hein? 330? Tá aqui do outro lado aqui? Mas aqui não tem um esquipim, é Lá dentro do outro lado lá, tu viu? É, é, cara, gente... Aqui é o único que tem um esquipim Tá de luteada, de luteada, de luteada separada, entende? Já voltei Não tem nada aqui do esquipim Não tem nada aqui do esquipim Pois é, tem um esquipim Quem tá com bastante kit aí? Não tem nada que eu digo, eu tô falando do carro... Delgado, eu tô falando do... O Radinho, eu tô falando dela Não tem nada que eu digo do Radinho Que é da puta que tá aí dentro, caralho Esse daqui é muito burro, velho Pra onde, caça de vestido? Eu tô com um tempo, vem troca através Eu tô com alguém aqui no meio da vez Marcou não, traz, cara Traz, pô, vem com isso aqui do outro lado Vai voltar, vou voltar de novo 43 vivos, mano Só foi o esquadinho do... Minha da CZ lá Que a maior frescura Morreu um anjo Aqui tá... Tem esquadinho aqui da INTZ? Hã? Tem esquadinho da onde aqui que vocês falaram? Que o... Na CZ... Da... 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 O GRANDES GRANDES É GD Tem da lá em Guilherme? Tem, cara Tem... Tem o DEFs lá Tem 40, tá o Devs Tá o... O... O menino lá, o ORUS O ORUS tá aí também Tá, o ORUS jogou a... Tem o silenciador sobrando, alguém quer? Eu quero, espere Eeee... Tem cara aqui, ó Tem cara aqui... Tá, vai passar na Oberta das Rajezões Tá, vai passar no braço da Rajezão, calma Tem um Rio Norde Lascomba é o primeiro Jair Cuidado, dá pra ver a tua cabeça aqui Não, não compensa ainda não Mano, calma, calma Deixa eu passar o no aberto Lascomba E vai embora, relaxa Fica bem perto Eles já estão ligados já, Ed Estão ligados não É só eles, eu acho Não deve ter cara mais que ele traz não Só eles dois, será? Não, é quatro Escolhe Deixei um Vai, filha da puta Deitei um aí, troco Toca a pão Ajei Porra, cara Pega a direita aqui Pega a direita Peraí não, Luquinha Aí não, o cara tem visão Tô tão mentira Passando aberto Tem um monte de problema Negócio da 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 Ajei 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 Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho O cara tomou outros de novo Que porra é essa aí, orelha Que ficou parado no canto da alta Orelha 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 Mano, um 4x2 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 Mano, fica atento Tu tá vendo o carro Ajei Ajei Tu tá vendo Ah, é O cara levou um no carro Não era pra ter levado no carro Não, viado Jogar gelo Mano, para o carro Bota gelo Botei o gelo Vê se adivinharam Não, mano Não tem mano Isso daí não tem Nome nem falando Relaxa, relaxa A moral mesmo Relaxa Os caras vão vir buscar, mano Tira da live então, velho Tira da live, cara Porra de live Tira da live Morrer feião Assim é fácil Tira da Deixa os caras Só pra um cara Que as vezes iam lá Toda a minha arma Não gastaram nenhum gelo Nossa porra É sério Os caras são bravos Os caras são bravos Os caras são bravos Os caras são bravos Mano, os caras levaram um 4x3, mano 4x2, mano 4x2, mano 4x2, mano Também Eu não entendi nada, orelha parada, ó, mochila 3 ali na guarita do meu lado. Não, orelha, não tem o que foi, mano. Não, orelha, não tem o que foi. Tem que ficar atento, virar a câmera, mano. Fica atento toda hora, mano. Vira a câmera, mano. Esse deno aqui tá pesado, mano. Tá estilo campo que nós vai jogar. Se tu ver o banner do campo que nós vai jogar, porra, mano. O cara dá um tiro e bota a porra do gel. Não, tem gelo, joga mesmo. Fica com pena, não, porra. A moral do meu, viu? Porque aí o cara caiu, viado. Aí quando eu fui pescar o de azul, já tinha os dois vindo já. Já tinha mais orelha, cara. E eu miei muito, mano. Desde quando aquele azul caiu, eu fiquei mieiando ele. Mas não derrubei nenhum. Orelha caiu, já foi finalizado. Não pode cair, vai vir muito nada. Daí, vai só depois ficar safe, mano. Fica na guarita aí, vai só depois. Segura um pouco, mas na beira da safe. Tem gelo, vai vir sair de cara. Tem que ser até lugar aí, cara. Coloca, a gente drop é azul lá. Tá com o vento. Tá, tá, tá sim. Pega aí. Não, relaxa. Fica na beira da safe mesmo. Fica atrás de uma árvore, deitado e relaxa. Porque tem muito cara vivo aí, mano. Se a gente morrer agora, com certeza a gente é o último. A primeira squad vai cair. Não, tem uns cortes. O Davi CZ se eliminou, moleque. Não caí, se eliminar. É diferente. Não, se eliminou eu não conto. Mano, mano. Tu não tá entendendo que conta é quem cai, mano. Pega a direita, pega a direita, Delgado. Direita, Delgado. Fica na árvore da direita, Delgado. Tá no meio do aberto, velho. Aí, uma árvore. Bem assim, dá pra ficar, né? Lógico. Não atira não, não atira não. Olha pra costa aí, PCVK. Tá, vai me deitar aquele bicho ali. É, só que se tu atirar nele, eu vou te matar, mano. Mas, de um jeito, eu vou me matar. Rasta pra mim. O isqueiro, né? Pegar a guarita dele. Se estão marcando os outros, eu vou ficar de boa na guarita. Pegar a guarita aí, ó. Essa guarita tá aqui dentro aí. Calma, calma. Cala a boca! Porra! Aí dentro, aí dentro, na esquerda, ó. Aquela parte de baixo da pedra. Cala a boca. Estão fampando muito, ó. Caralho, agora. Segura a guarita. Se vier de boca, eu vou... Caralho, legal, velho. Pra porra da granada, não sai. Agora eu vou... Eu dei a mão aí, se eu ficasse lá no cantinho. Agora eu vou... Mano, pô, mano. É, tá, pra ficar deitado, né? Partiu debaixo, ó. Desce, ó. É, teu, você tem que parar de ver essa porra, né? Pra ficar na brincadeira, não, cara. Tô ganhando essa porra pra ganhar. Essa roupa dele tá firmei, ó. Do moleque que te matou do lanceiro. Tá, tá cabendo. Essa cabela é foda, mano. Se eu ganhar, não vou mais chegar essa porra. É só o pilho. É de enguer essa porra. Pode ganhar do que é isso aí? É, mano. É mais de cima, mano. Pode ganhar do que é isso aí, mano. É, mano. É, mano. Pode ter quantas salas ainda? É, mano. É, mano. Duas. Só, pra dar sério. Tá ficando. É duas só, né? É duas só, né? Só que essa porra é como se fosse capa, mano. Tem mais duas salas ainda. Próximo batilha eu já tiro. Só de duas. É mais, mano. Mais, mano. Mas, mano. Vou te consertar aqui. Olha o cara de azul. Quero ver, ó. Cara de carro, mas a gente rajou logo. Aí a gente... Vai imitar. Vai ir pra errar. Por isso aí. Vai acontecer. Só que tirou pouco. Já corre. Já tirou a atenção deles. Só, cara. Não curte, corta. O cara jogou bem. A roupa desse moleque tá top, velho. Na hora da gente ter ganhado isso aí, bicho, ó. É, não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Mano, ganhou. Não 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 ganhou. Olha aí, o que tem que ir pra cá aí, não cargas. Não ganhou. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto